Um cidadão, um construtor, afirma que teve o carro dele parado, foi multado e a multa resultou na apreensão do veículo. Ele acompanhou o carro subindo no guicho, o carro indo embora, foi pagar a multa e alguns dias depois foi buscar o carro de volta. Qual foi a surpresa dele quando, ao observar o carro lá no galpão, estava com a caixa de marcha atrás, faltando motor, faltando um bocado de coisa. Ele disse, o cheiro de negócio é esse, o carro vem pra cá porque está apreendido, fica dependado. Ele disse que o carro não tinha nem condição mais de subir no guicho. Ele falou até um negócio que eu não sabia. Esse homem disse que quando o carro está sem a junta homocinética e sem a caixa de marcha, não consegue subir no caminhão não. Ele disse que trabalhou com esse negócio que ele morou nos Estados Unidos. Ele disse que se o carro subiu é porque o carro estava com a caixa de marcha, estava com a junta homocinética, tudo bonitinho. Mas ele disse que quando foi buscar o carro de volta, estava aí. Ele inclusive registrou com fotos, fez vídeos, entrou na justiça e procurou a gente. A reportagem completa e exclusiva você vê agora. Solta aqui. Esta é a imagem de um automóvel Jaque Preto após ter sido multado no bairro de Campo Grande, no Recife. Nesta imagem, ele aparece sendo levado pelo guincho, passando pelo estádio do Santa Cruz, no Arruda. Já nesta outra imagem, o carro chega ao galpão do Detran. O veículo pertence ao construtor Fernando Monteiro Júnior. Ele conta que a apreensão aconteceu no dia 17 de abril e a multa foi paga no dia 14 de maio. Só que, quando ele foi buscar o carro, o encontrou de um jeito bem diferente. Quando eu cheguei no depósito, no pátio do Detran, após a liberação da sala 16, fui receber o veículo sem motor, sem caixa de marcha, sem bateria. Sem motor? Sem o motor. Caixa de marcha fora, tudo desmontado. A situação, eu fiquei assim, perplexos. Meu Deus. Mas veja, as peças, essas partes do carro, estavam simplesmente do lado de fora para serem recolocadas ou tinha sido extraviada, roubada mesmo? Na traseira do motor desmontado. Ele disse que tomou todo o cuidado para comprovar que o carro foi alterado enquanto estava apreendido. Eu solicitei fotos e vídeo. Não me mostraram o vídeo. E as fotos que me mostram é no dia 18, na parte da manhã, querido. Quando o veículo chega no depósito do Detran, há uma vistoria feita. Eu tenho fotos provando e eu estava presente. Eu fui junto quando o carro foi levado no guincho. Eu passei pelo campo de Santa Cruz, conforme as fotos. E, ao chegar no depósito, à meia-noite, em 16 minutos, eu tirei foto da vistoria. O pessoal fazendo a vistoria da CTTU. O carro imperfeiçoado, com rodas, com tudo. Como é que um carro sobe num guincho? Eu pergunto em bom entendedor, né, que mexe com auro-pare, com peças, essas coisas todas. Como é que um carro consegue subir sem caixa de marcha, sem motor e sem ajunta maçonética? O construtor tentou resolver de uma forma extrajudicial, até que teve de abrir um processo na Justiça. Aí eu fui diretamente falar com o delegado Paulo Berenguer, que é da delegacia de furto-veículo. O mesmo me indicou que eu fosse para uma delegacia especializada, porque é conhecedor do direito. Diz, Fernando, você vai para a delegacia do Espinheiro, faça uma queixa-crime e, em seguida, você vai falar com o corrigidor Antônio Carlos Cavendish, do Detran. Que o mesmo, educadamente, me atendeu, me deu toda a atenção e me indicou o coronel Marco Luiz, que é do setor de segurança institucional do Detran. Tudo isso enquanto o senhor tentava resolver administrativamente, mas não teve jeito? Não, não tive sucesso nenhum, ninguém prestou atenção a mim. Então o senhor teve de entrar na Justiça? Entrei na Justiça após eu fazer o protocolo de solicitação de reposição de peças. Fernando Monteiro Júnior disse que a responsabilidade pela guarda dos veículos apreendidos é dividida com empresas terceirizadas, a BBC Vigilância e a Coliseu Leilões. Ele acredita que muitas outras pessoas passam por problemas semelhantes ao dele. E conta que alguns prejudicados dizem que aquele serviço deveria ser terceirizado, sem saber que já é. Tem até filmagem que eu trouxe para vocês, para que vocês possam publicar, onde funcionários da sala 16 e da sala ao lado, claramente, eles sorriam quando falam que uma senhora chegou e disse assim, Ah, esse Detran devia ser terceirizado. Eu vou tirar meu veículo. Então a mesma, quando chegou lá no depósito, viu que tinha som e outras partes do seu veículo furtadas. Inclusive, já estava sendo terceirizado. Exatamente. Ela achava que o fato de se terceirizar uma atividade era garantia de honestidade e ela quebrou a cara. Realmente. Quando ela chegou, aí ele me contando, né, com todo o respaldo e sorrindo. Ah, quando ela chegou aqui, ela falou assim, rapaz, roubaram meu sonho. A senhora não falou que tinha que ser terceirizado o Detran? Tá aí a terceirização. Resumindo, nós estamos na mão de quem? Eu também quero saber, cidadão. Nós estamos na mão de quem? Eu também quero saber. Isso aí, a denúncia é grave. Inclusive, nós entramos em contato com o Detran. Ainda não obtivemos resposta, mas certamente teremos. Tanto do Detran, que hoje também é feriado, né? Hoje é feriado. Então a gente, provavelmente, voltaremos a este assunto na próxima segunda-feira, trazendo não só o que dizem a respeito disso o Detran, como também o pessoal da BBC e da Coliseu Leilões, que foram citadas aí pelo cidadão.